Dor no seio após uma cirurgia plástica A dor no seio após uma cirurgia plástica é comum, é normal, pois os tecidos precisam, se reajustar e passar por um processo de cicatrização. O que fazer a respeito disso? Descubra todos os detalhes a seguir. A dor no seio, é uma das preocupações mais comuns, que surgem antes de uma cirurgia da mama. A verdade é que qualquer intervenção cirúrgica tem riscos, vantagens e consequências. São procedimentos invasivos no corpo que geralmente causam dor. Nos últimos anos, a cirurgia mamária se tornou uma das cirurgias plásticas mais realizadas. Não estamos falando apenas do aumento da mama, mas também de redução, correção de algumas malformações e inclusive retoque do formato do mamilo. Estima-se que 1 em cada 400 mulheres tenha implantes mamários. É um número muito alto, que mostra que muitas mulheres podem ter dúvidas sobre esse tipo de procedimento. Por isso, neste artigo vamos falar sobre a dor no seio após uma cirurgia plástica. Por que podemos sentir dor no seio após uma cirurgia? A dor no seio vai depender, por motivos óbvios, da intervenção que foi realizada. Para entender por que isso ocorre, usaremos o aumento dos seios como exemplo. Esta é uma operação feita sob anestesia geral e dura cerca de duas horas. Para fazer esta cirurgia, é necessário fazer incisões sob a mama. No entanto, as técnicas mais recentes, permitem que ela seja feita através do contorno do mamilo ou através da axila. A ideia sobre a qual devemos ter clareza é que nervos sensíveis são encontrados em todas essas áreas. Para a colocação dos implantes, deve ser aberto um espaço sob a glândula mamária, como uma bolsa. Isso é feito cortando todos os tecidos anteriores. A grande maioria das próteses é implantada sob o músculo peitoral. É um pouco mais agressivo, mas permite a amamentação mais tarde. De qualquer forma, como mencionamos, toda essa área apresenta nervos. As incisões podem alterar as terminações nervosas que transmitem sensibilidade. Portanto, é normal que a sensibilidade no seio seja alterada após a cirurgia. Dor no seio após o aumento da mama Embora seja verdade que a sensibilidade costuma se alterar nas semanas após a intervenção, a maioria das mulheres recupera a normalidade sensorial com o tempo. Os nervos se regeneram facilmente. No entanto, tanto a dor no seio quanto as pontadas no local são comuns. Além disso, devemos ter em mente que a pele precisa se esticar para acomodar o implante. Músculos e tecidos precisam ser curados, então a dor é normal. Muitas mulheres explicam que, após o aumento da mama, fica difícil realizarem suas atividades diárias, como se vestir ou pentear o cabelo, especialmente se as próteses foram colocadas sob o músculo. No entanto, outras afirmam que é uma dor suportável. O que fazer diante desse tipo de dor? Devemos enfatizar novamente que a dor no seio é algo fisiológico e natural durante a readaptação dos tecidos. Além disso, as incisões e os pontos precisam cicatrizar adequadamente. Todo o processo leva tempo. Porém, se a dor no seio persistir por muito tempo, é importante avaliá-la. Pode ser que tenham ocorrido algumas complicações durante a operação. Em todos os casos, os cirurgiões plásticos costumam sugerir check-ups periódicos após as cirurgias. Para melhorar a recuperação, existem algumas medidas simples. A primeira coisa é descansar o tempo que o cirurgião recomendar. Em geral, é recomendado evitar esforços e a prática de esportes intensos. Na verdade, é contraindicado fazer exercícios para a parte superior do corpo por um mês ou mais. Além disso, é preferível dormir de costas e evitar pressão na área. Os seios não devem ser massageados nem pressionados. Da mesma forma, o sutiã deve ser específico para fornecer um bom suporte para os seios. Em alguns casos, principalmente após a intervenção, é aconselhável tomar analgésicos para as dores no seio. Qualquer dúvida a este respeito deve ser esclarecida pelo cirurgião responsável. mais tchau, tchau. Tchau, tchau.